Olá, tô de volta. O meu nome é Patrícia Costadelli, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sempre arrumo um motivo pra gente estar falando sobre perfumaria. O vídeo hoje eu quero falar sobre perfumes que eu considero excelentes pra festas, baladas, lugares assim, onde tem muitas pessoas com perfumes fragrantes, muitos cheiros, né? Então você precisa passar perfumes que apareçam, porque senão, né, ninguém vai sentir seu cheiro. A não ser aquela pessoa que tá com você, que te abraça, que cumprimenta às vezes com beijo, ou seu namorado, sua namorada, aí ela sente. Mas se você quer deixar um rastro, exalar um perfume e tal, então você precisa ter um perfume mais impactante e, além disso, um perfume mais forte, né, que resiste. Um aqui, eu não considero ele um perfume forte, mas tenho uma curiosidade sobre ele, por isso que ele está aqui. O primeiro que eu quero falar é um que uma amiga, a gente se conheceu através da Natura, né, porque eu sou revendedora na Natura, sempre deixo o link do meu espaço digital, é uma forma de ajudar o canal comprando através do link, porque eu não tenho patrocínio, gente. Então, comprando lá no link, você vai ajudar o canal. Ela tem os perfumes, tal, ela gosta de perfumes, a gente se encontrou aí na vida através da Natura, eu vendendo Natura pra ela, e ela me fala dos perfumes dela, e ela falou, ó, tem três perfumes aqui, que se você quiser ficar com eles um tempinho aí pra você conhecer e depois se você quiser fazer vídeo e tal, e eu amei a ideia, porque é conteúdo pro canal, e eu falo, eu não tenho patrocínio, mas eu tenho amigas, assim, que ajudam o canal a manter-se de pé. E eu tinha curiosidade nesse perfume, ele foi muito falado no lançamento, é o Infalível da Primacial. Não é um perfume barato, tá? Ele tem 50ml, se eu não me engano. Eu não tô vendo aqui a volumetria, mas eu acredito que sejam 50ml. A embalagem é simples, tá, gente? Não tem aquele cartucho duplo. A embalagem é simples, é bonita, mas é assim, eu gosto, tá? Eu gosto de perfumizar, assim, nessa pegada bem clean. Mas a embalagem não tem nada a ver com o perfume que tem aqui dentro, porque o perfume que tem aqui dentro é muito bombástico. Gente, eu tô com ele. Ele é a pegada do Good Girl, sim, com certeza, inspirado, né, foi a inspiração, mas ele não é igual ao Good Girl. Na minha opinião, ele é mais forte que o Good Girl, entendeu? Esse perfume, ele tem na composição dele, ele é um frutal bem doce e ambarado. Ele tem pêssego, jasmin, maçã vermelha. Eu tava lendo no Fragrante, algumas pessoas comentaram, aí uma pessoa falou que não sentiu essa maçã, que ficou chateada porque tava, né, querendo sentir. E eu senti muito essa maçã, mas o olfato, gente, é uma coisa, assim, que não é igual, né? Fiz resenha recentemente, falei a diferença que eu achava entre dois perfumes e uma pessoa comentou dando risada que ela achava exatamente o contrário. E numa boa, assim, a gente tava conversando. Então, gente, o olfato de cada um, o pH da pele muda, mas, na minha opinião, esse perfume é mais forte ao Good Girl. Eu acho o Good Girl um perfume forte, mas esse aqui eu achei mais. Ele tem no coração framboesa, magnólia, rosa e lírio, e no fundo, fava tonka, âmbar, almíscar e baunilha. Acontece que, na perfumaria, muitas coisas foram feitas copiando o Good Girl, porque é um perfume que vende muito e tudo mais. Perfumes como, por exemplo, o Nina Secrets, da Eudora, o Florata Red, do Boticário, o Nisse, da Tera. São perfumes que vai nessa vibe do Good Girl. Essa maçã aqui não é tão igual à do Florata Red, mas lembra assim, tá? São muito semelhantes, tá? Eu acho essa daqui mais perceptível ainda ao Florata Red, mas tudo bem. São dois perfumes muito parecidos. O que eu achei dele com relação ao original, o Good Girl? Eu achei ele menos amadeirado, menos café, ele é muito potente e ele é mais simpático, mas ele é um perfume de doce de adultos, tá? Um doce muito adulto, muito sensual, muito vibrante. Um perfume, assim, cheguei, chegando, com fixação e projeção excelentes. Então, se você gosta dessa pegada e quer um, assim, mais turbinado, o Infalível, da Primacial, eu acho que é um perfume de balada pra você arrasar. Isso na pele já é forte. Imagine fazer aquela nuvem e deixar cair no cabelo, na roupa, aí eu acho que tá garantida a festa todinha você perfumada, tá? É assim que eu vejo esse perfume. Outro que eu quero falar é um perfume árabe. Não sei se eu vou saber pronunciar, tá? Também é dessa minha colega que eu conheci, né? Ela através da Natura, né? De vendas pra Natura. Ela é uma pessoa, assim, que gosta muito, né? Ela é que nem a gente, ela gosta de perfume. E o nome dela é Michelle. Enfim, esse perfume, muita gente fala dele na internet, né? Ele chama... A caixa dele é bonita. Olha aqui. Tem cartucho duplo, tá? Ó. Ele se chama Sabá Al Ard. É da... De uma marca chamada Alvar Vatan... Alvar Tânia. Alvar Tânia. Eu não sei pronunciar. É um âmbar floral e é um perfumão. Gente do céu. Esse é... Assim. Ele é muito impactante quando você sente. Muito. Só que depois ele acalma, tá? Ele não fica toda essa saída o tempo todo, não. Bom, ele tem pimenta rosa, mandarina, no coração, no... Desculpa, na saída, pimenta rosa e mandarina, no coração. Ele tem semente de cacau, jasmin, flor de laranjeira. No fundo, ele tem baunilha, favatonque e patioli. As pessoas associam ao Ilia Secreto, concordo. Ao Roberto Cavalli, Deep Desire, não conheço. Ao Lanterdi, concordo. E ao Amarige, não. O único fato é que ele é um floral branco. E o Amarige também. Fora isso, eu não associo em nada. Mas ao Lanterdi, ao Ilia Secreto, eu associo muito. Ele não é um perfume caro, tá? E fixa e projeta bastante. Outro perfume muito... Gente, Lanterdi e Ilia Secreto, né? São perfumes muito sensuais. Perfumes de balada, de arrasar. E esse aqui é tudo isso. Ele é muito impactante, tá? Só que assim, como eu falei. Quando sai, você fala... Meu Deus, ele é muito forte e tal. Depois, ele acalma bem, tá? Mas é aquela história. Se você passar na roupa e no cabelo, muito tempo. E eu tô fazendo testes ainda. Mas eu acredito, assim, pelo que eu tenho observado... Que ele tem a fixação e a projeção muito boas, tá? Muito boas mesmo. Eu falaria aí, eu falaria aí em torno de sete, oito horas. Você vai ficar com ele na sua pele. Eu acho ele forte, tá? E também, assim, eu já comentei. A minha pele é uma pele boa. Eu tenho a pele oleosa. Eu tomo muita água. Uso muito hidratante em todos os meus banhos, né? E isso contribui. Também tem a medicação que a pessoa toma. E aí, às vezes, alguém vai falar que ele não fixa tanto e tal, né? Mas tudo depende da pessoa. Eu, assim, ele conhece perfumes mais bombásticos, tá? Por exemplo... É que eu falei muito recentemente deles, eu não trouxe. Perfume, assim... O... O Una Infinito, na minha opinião, é mais forte que esse aqui, tá? De fixação. Tô falando de um nacional, né? Eu tenho perfumes mais fortes, que fixam mais. Mas eu achei esse daqui muito interessante, porque ele é bem esse vidro aqui. Ele é muito sensual, ele é muito bom. E depois eu quero falar mais dele. Eu acho que é um perfume a cara de festa. É um perfume noturno. Eu acho que o Ilia Secreto... Eu usei ele esses dias. Eu fui ao cinema com o meu marido e usei o Ilia Secreto. É uma bomba. Então, você imagina. Um Ilia Secreto com o Lantergy é um perfume bombástico, tá? Ele tem tudo, tudo. E as notas, né? Porque perfume que tem patioli, baunilha... Já é um perfume, normalmente, que vai fixar bem. E eu achei, assim, matéria-prima legal. Perfume que se projeta bem. Mas depois a gente vai conversar mais sobre ele. O próximo que eu quero falar é uma bomba do Boticário. É o Crazy Choices. Agora, esse aqui é pra quem gosta de coisa diferente, tá? Aquela pessoa que não quer um perfume igual de todo mundo, tá? Porque esse tipo de perfume aí que a gente tá falando... Lantergy, Good Girl, Infalível, né? Esse último que eu falei aí, o árabe... Vários desses perfumes Jean Paul Gaultier, né? É o cheiro da balada, né? É o cheiro da... E esse aqui, ele é muito nessa pegada de um cheiro de festa, de balada. Mas ele é diferente. Muito diferente. Totalmente compartilhável. Um homem fica... Vai arrasar com o cheiro desse. Esse perfume é de 2020, é um âmbar baunilha, que tem toranja, tangerina, flor de laranjeira, jasmin, rosa, lírio, patchouli, baunilha, âmbar almíscar. Dizem que ele lembra o Egeo Sedusa. Sedusa? Sedusa? É, Egeo Sedusa. E o Eymen do Mugler. O Egeo Sedusa do Boticário e o Eymen do Mugler. Eu não posso garantir, porque eu não tenho convivência com esses perfumes. E também tem pessoas que associam ao Si. Ele não parece o Si, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu senti esse perfume. Ele tem aquele vinho, aquela coisa, aquele cor, aquele cassis do Si. Depois muda muito, vão pra caminhos totalmente diferentes, mas ele me lembrou... Quando eu senti, eu falei, meu Deus, eu tô sentindo o Si, era esse perfume e tal. Então ele lembra sim, mas não é nada igual, tá? Tem notas e acordes semelhantes e que vão te lembrar o Si. Eu acho um perfume muito legal. E mesmo assim, uma pegada diferenciada, tá? Você não vai estar docinho, essa coisa toda. É um perfume muito, muito impactante, que gruda na pele. Passou na roupa, sucesso garantido. Gruda. Gente, esse perfume gruda muito. Por isso que eu falo, o Boticário sabe fazer perfume quando tá afim, né? Quando não tá. Mas esse é bombástico. Outro perfume que eu quero falar, que gruda na pele, é o Biografia Assinatura. Ele voltou, né? Tá lá, tem no desconto progressivo e tem um kitzinho com ele. Esse perfume aqui, ele é uma misturinha de olímpia com o woman da Ralph Lauren. E ele é um floral de 2019. Amêndoa, mandarina, pera, baunilha, tuberosa, jasmin, cumarina, rosa, priprioca, âmbar, almíscara e patioli. Gente, esse perfume começou a chover. Esse perfume gruda tanto. Ele exala tanto. Que é esse perfume que eu falei que eu fui elogiada na pandemia, dentro do carro, no drive-thru, pra tomar a vacina. A atendente lá do posto veio de máscara no carro perguntar que perfume eu tava usando. Ele tava incendiando o estacionamento do show. Gente, esse perfume é matador, tá? É óbvio que o meu já tá fixando e projetando mais, porque ele é da época da pandemia, ele já é velho. É que eu tenho muito perfume, então eu demoro pra usar. O seu novinho não vai ter o mesmo poder que esse. Mas espera, tenha paciência, guarde seus perfumes dentro da caixa, em lugares escuros. Assim, novo ele já é bom. E mais velho ele vai e ele é um estrondo. Se você gosta de Olympia e se você gosta de Woman, é esse. Gente, que perfume impactante, sensual, cremoso, amendoado, maravilhoso. Chama muita atenção. Não é a minha pegada predileta de perfume. Mas se eu quiser sair, ser elogiada, esse aí é um perfume que eu usaria, porque ele chama muita atenção. E o perfume que eu falei que eu acho ele muito estranho e controverso. Por quê? Eu, 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 Patrícia, acho ele um perfume normal. Um perfume até juvenil. Tá? Tô falando desse aqui, ó. Um festival de humor que a Natura fez com inteligência artificial pra shows e tudo mais. Que diz que tem aquele cheiro de todo mundo junto, de alegria e tal. Ele é muito frutado na saída. Um frutado bem gostoso, tá? De abacaxi com maçã verde, bem perceptível. Depois eu cinto pimenta e tal. Tem priprioca, que a Natura põe sempre, né? Eu considero um perfume totalmente unissex. E a versão masculina dele também é muito interessante. Muito interessante mesmo. Às vezes chega a achar até que é mais interessante que essa. E eu acabei comprando a feminina. Mas eu acho isso dele. Eu acho um perfume jovem, legal, pra você usar sempre, de assinatura, se quiser e tudo mais. Só que isso é o que causa na minha pessoa. Porém, esse perfume, quando eu mostro pras pessoas, as pessoas amam. Então, assim, eu não vi o que as pessoas viram. Mas as pessoas, quando sentem esse perfume, elas querem esse perfume. Eu não entendo. Ele tem alguma coisa que... Não sei se é porque o meu nariz já é muito, assim, eu já, já, sei lá, já conheço muita coisa. Aí meu nariz acaba ficando mais exigente. Não sei. Mas eu sei que quem sente esse perfume fica doido, quer comprar, sabe? Gosta demais. É um perfume que ganhou, assim, o coração de muitas pessoas. Então, eu acho ele muito interessante. Gente, gente nova, então. Fica louca com esse perfume. A minha filha tá em love. E ela fala dele pras amigas. E, gente, ele é assim. Ele não me conquistou tanto, mas ele conquista. Ele conquista muito. E o cheirinho dele, quando sai, é bem frutadinho. E depois você vai sentir uma pimentinha, uma pepioca, flores. Ele é gostoso. É que eu tenho muitos perfumes. Então, ele é um perfume, assim, que eu não ligo tanto. Entende? Mas eu sinto que o povo ama. Então, eu resolvi colocar aqui, porque não é só o meu gosto, né? É o que eu vejo que as pessoas gostam. Esse aqui faz a cabeça de meio mundo, tá? Festival de humor. Esse aqui, pra quem quer chamar atenção e gosta de coisa diferente. Muito diferente. Crazy Choices. Gruda. Esse aqui, se você gosta de Woman e de Olímpia. Gente, e esse aqui é um dos campeões de elogio, tá? O povo, você vai, ele enche ambiente, ele fica, ele expande, ele passa pra outra pessoa, assim. Você, enfim, você vai chamar muita atenção. É o Biografia Assinatura. Esse aqui, muito sensual. Muito, muito, muito. Um perfume muito sensual, muito noturno, muito delicioso. Esse perfume aqui é o Sabah Al Art, da Alva Tania. Gente, é um perfume à la Lanterdi misturado ao Ilia Secreto. Muita essa vibe. Muito uva, essas coisas, sabe? Eu sinto cheiro de... Nossa, eu sinto cheiro de tangue de uva, quando sai. Eu não... Só que ele não é sufocante, assim. Eu passei muito o Ilia Secreto, eu me senti meio sufocada, até ele assentar, assim. Na hora que eu passo muitas boifadas, né? Até ele assentar, eu fiquei meio, sabe? Esse aqui já é legal. E ele tem flores, ele é um floral branco. Lá no Ilia, eu não sinto muitas flores. Aqui eu senti mais, então eu achei ele muito legal, tá? Achei um perfume bom, e tô estudando ele ainda, mas eu acho um perfume que vai arrasar mais à noite. E ele não é caro, tá? E esse aqui, pra quem gosta da pegada do Good Girl, gente, esse perfume é uma delícia. Ele tem uma maçã, ele é muito, muito, muito bom. Só que assim... É assim, um cheiro comum na balada, né, gente? Porque Good Girl, Florata Red... É um cheirinho que já tá meio assim. Só que se tá é porque é bom, né, gente? Porque se vende bem, se o povo gosta... E eu achei esse perfume muito gostoso. Essa maçã é muito, muito boa. Eu achei... Eu acho esse perfume um pouco salgado o preço. Mas ele é delicioso, delicioso. Eu achei, assim, sensual. Eu gostei muito. Então essas são minhas dicas. Fala aí qual perfume que você passa quando você quer sair pra causar na balada, na festa e arrasar. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau.